O primeiro item que eu quero partilhar convosco, bem-vindos a mais um vídeo. Este é um vídeo sobre a minha despensa, como estão a ver, sobre os essenciais que não podem faltar. E não são utensílios, são os itens de alimentação. Coisas fundamentais para uma alimentação saudável. Fiquem que eu vou dar todas as dicas. Olá a todos, eu sou a Suzana. Bem-vindos aqui de volta à Cozinha com o Amor. Depois do vídeo anterior, sobre o porquê do afastamento e o porquê do regresso. E eu disse, vai haver vídeos de dicas, vai haver vídeos diferentes. Até também porque há muita informação que podemos partilhar acerca da alimentação vegetariana. E é um pouco essa a intenção. Então quando eu estava a escrever o guião para fazer esse vídeo, percebi que tenho muita informação. Quero partilhar convosco, decidi dividir em dois vídeos. Este é o primeiro vídeo de uma série de dois. Eu hoje vou falar aqui sobre os essenciais da minha despensa. E depois no vídeo seguinte, vou explicar-vos como é que eu faço a organização. Como é que eu separe. Como é que eu faço com que tudo depois aconteça com a naturalidade. E que flua aqui durante a semana com a dinâmica da minha família. Então hoje vamos aos essenciais aqui da minha despensa. O primeiro item que eu quero partilhar convosco. O primeiro essencial da minha despensa. São a fruta e os legumes. Aliás, não está aqui na despensa. Porque esta é uma despensa de secos. E a fruta e os legumes está no frigorífico. Está no movimento diário. Na circulação diária na cozinha. Não está aqui na despensa. Então os frutos e os legumes já começamos sem estar aqui na organização da despensa. Mas também faz parte da organização. Então fruta e legumes. É essencial haver sempre fruta em casa, numa casa com adolescentes. Se eles estiverem fome, procuram fruta. Se não houver fruta, procuram outras coisas que nem sempre fazem tão bem. Então o truque é ter sempre a fruta à frente. Eles aproveitam e comem. Os legumes são essenciais. Tanto para as sopas, como para a alimentação da Júlia. Vocês já sabem que a Júlia faz uma alimentação diferenciada da nossa. E também para os sumos verdes. Nós tentamos, não diariamente porque não conseguimos. Mas tentamos ter sempre sumo verde para tomar em jejum. O segundo item da minha despensa. O segundo essencial da minha despensa. São as leguminosas. Nós estamos a falar de uma alimentação de base vegetal. As leguminosas são fundamentais para na conjugação com vários elementos. Que depois eu vos vou dizer lá mais à frente. Fazem parte então da proteína completa. De garantir que o nosso prato está completo. Então as leguminosas eu tenho as minhas favoritas. Tenho aquelas que acabo por repetir mais. Mas entre o grão de bico e as lentilhas. Que são as primeiras do topo da minha lista. Depois vem toda uma escolha diversificada de feijões. Desde o feijão branco, feijão castanho, feijão vermelho, feijão frado, feijão mungo. Temos também ervilha, temos também a fava. São ótimas. É só alternar. Eu aqui em casa acabo por escolher duas leguminosas. Para ir alternando ao longo da semana e também para não enjoar. Depois na semana seguinte escolho outras duas e depois vamos rodando. Há uma oferta muito grande. Há uma diversidade muito grande de leguminosas. O terceiro item que eu quero partilhar convosco são os cereais integrais. Aqui a primeira conquista de facto foi o arroz integral. E confesso que só depois da minha primeira formação em cozinha vegetariana lá no Instituto Macrobiótico é que eu percebi que o arroz integral era fácil de cozer. Era ótimo de sabor e era também versátil. E consigo que os meus filhos aceitassem bem a presença do arroz integral na nossa mesa. Então o primeiro de facto a aparecer é o arroz integral. Depois vem a quinoa, depois vem o bulgur e só depois vem o trigo sarraceno, o milé, o amaranto. Mas eles toleram. É preciso haver um compromisso de ambas as partes. Coloco um dia o que eles gostam, outro dia o que eu quero. E vamos ajustando assim os nossos cereais integrais aqui em casa. O quarto item da minha dispensa que quero partilhar convosco são os frutos secos e as sementes. Em conversa com variedíssimas pessoas, por vezes eu percebo que elas não assumem este ingrediente como sendo o essencial. Está lá em casa, lá na prateleira e comem se der, se não der também está tudo bem. Mas o importante é vocês perceberem que na composição de um prato vegetariano para garantir que todos os aminoácidos estão presentes no prato e assim conseguimos formar uma proteína completa, os cereais integrais e as sementes também fazem parte, também são importantes. Basta uma colher de café ou uma colher de sobremesa, não é preciso assim uma quantidade gigantesca. E por mais que efetivamente seja um ingrediente um pouco mais caro, mas havendo assim um compromisso entre a quantidade e a qualidade, vocês vão conseguir ter os frutos secos e as sementes também no vosso prato, tenho a certeza. O quinto item que eu quero partilhar convosco sendo o essencial da minha dispensa são as bebidas vegetais. Ok, eu tenho receitas de bebidas vegetais aqui do canal, são receitas ótimas que eu utilizo, só que não utilizo sempre e se não tiver a bebida vegetal feita no frigorífico os meus filhos não vão fazer, então eles acabam por arranjar outra alternativa e é como a fruta. Se estiver lá disponível, eles comem, se não tiver, eles vão procurar outra coisa. Então, entre a que eu faço e a que eu tenho guardada aqui na dispensa, há sempre bebidas vegetais disponíveis para que eles possam beber e assim garantir que as escolhas são as mais assertivas. O sexto item que eu quero passar aqui para vocês, que é também o essencial da minha dispensa, já temos os frutos secos e as sementes, vou juntar com os flocos de aveia, os flocos de arroz e os flocos de quinoa, também os flocos de trigo sarraceno, que eu acabo por ter sempre na dispensa aqui nesta parte. para fazer as granolas saudáveis e para fazer as barras de cereais e mais uma vez vou repetir-me, se houver uma boa oferta, tenho a certeza que as escolhas deles, dos meus filhos aqui em casa, vai ser nessa direção. É como a fruta, se houver fruta eles comem, se não houver eles procuram uma alternativa nem sempre saudável, tal como a granola ou as barras de cereais. Se houver eles comem, se não houver eles procuram outras alternativas. Mas isto é a dinâmica aqui da minha família e eu espero que de alguma forma eu consiga ajudar vocês aí desse lado, consiga dar-vos ideias e não se esqueçam que o próximo vídeo vem as dicas todas sobre a organização aqui da minha dispensa e como é que tudo funciona aqui para que nós consigamos ter sempre ingredientes disponíveis para fazer uma alimentação de base vegetal, uma alimentação saudável. Eu espero que vocês gostem, que eu tenha conseguido de alguma forma ajudar-vos aí desse lado. Fiquem bem e até à próxima! Fiquem bem e até à próxima!